O Distrito de São Valentim recebeu o projeto Construindo Cidadania no dia 25 de novembro. O legislativo foi até a Escola Municipal do Ensino Fundamental José Paim de Oliveira, situada na localidade Alto das Palmeiras. A instituição possui 180 alunos da educação infantil até o nono ano. Estas, de todas as escolas que a gente está visitando, é uma das mais significantes. Por quê? Porque nós estamos trazendo a Câmara para o meio rural. Uma localidade que muitas vezes não tem nem condições de assistir a nossa TV Câmara. Vir aqui, trabalhar, passar para os nossos alunos do campo, como funciona a Casa Legislativa, quais os procedimentos, os processos, o papel do vereador, o papel da Câmara no todo. Isso, para mim, é fundamental. Na ocasião, foi explicado aos alunos sobre o histórico do Parlamento, os ritos legislativos e os principais trâmites nas atividades realizadas pela Câmara de Vereadores. Hoje, coroa esse trabalho com relação à nossa palestra, que, na verdade, foi mais um bate-papo, uma conversa, no caso eu, tratando a questão histórica, tratando a questão do processo, falando muito sobre o sistema de informação do cidadão, que é muito importante também, em que aquele aluno, que é ligado a essa parte rural, que é ligado além da periferia da nossa cidade, que ele possa também interagir, que ele possa conhecer o trabalho dos vereadores, que ele possa conhecer o trabalho, por exemplo, que faz a Câmara como um todo. Foi bastante positivo, em função de que a nossa escola do campo, muitos dos nossos alunos, eles não têm a vivência de ir até a Câmara de Vereadores. Então, foi muito interessante a Câmara ter vindo até a escola. É uma maneira deles conhecerem todo o trabalho, valorizar, um momento que reconhece e valoriza. O projeto encerra suas atividades nas escolas, no dia 11 de dezembro, data em que a Câmara vai ao Distrito de Santa Flora. Música 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 Música